Fica de lá, né? Mas vai passar, vai. Aí, aí, aí. Não é ao gosto assim não, né? Pega a bola, Gu. Pega a bola. Vamos ver, morrendo. Tenta pegar. Tenta pegar, Gu. Pega, Gu. Pega, fala eles. Tenta pegar. Agora entrega outra vez, Gu. Dá a Ló outra vez, tu tá lá pegando. Dá a Ló lá de novo. Joga pra Ló. Vai lá, Ló. Vamos chutar a bola? Vamos chutar a bola? Vai lá, entrega pra Ló a bola. Dá lá, vai. Chuta pra Ló. Lógico pra Ezo. Vai, Ezo. Vai, Ezo. A bola, Ezo. Quem vai comer? Eu. Você, mamãe, te dá ou você?